Salve Maria! Eu sou o padre D'Artagnan dos Arautos do Evangelho e você está aqui me acompanhando na TV Arautos, no programa Caminhando com Santos. Eu, todos os dias, gravo a história de um santo. Não o santo do dia, mas a história de um santo. E assim nós acompanhamos a vida, os fatos edificantes dos santos. E eu resolvi fazer um programa especial devido ao coronavírus, que está se espalhando pelo mundo inteiro. É uma causa que tem trazido grande preocupação, por causa dos efeitos, todos que têm se espalhado a partir dessa causa que é o coronavírus. Então, resolvi fazer um programa especial para você que está aí na sua casa me ouvindo, para você que esteja no Brasil, para você que esteja em outros países. Resolvi, inclusive, colocar a tradução para o espanhol, para que muitas pessoas possam acompanhar, porque muitos não estão saindo nem de casa. Estão, inclusive, perdendo a missa dominical, as cerimônias litúrgicas, com dificuldade de chegar até os sacramentos, receber os sacramentos. Então, faço esse programa trazendo uma oração que foi utilizada pela igreja em épocas de epidemias, em épocas de pestes. As próprias claristas utilizaram-se dessa oração num período de peste. E traga essa oração, coloco uma oração dedicada, uma oração contra o coronavírus, que é a epidemia, a peste do momento, para que Deus nos proteja e nos auxilie, nos livre desse horror que tem trazido tantos males para a humanidade. Eu resolvi gravar esse programa porque eu assisti um vídeo que me mandaram da cidade de Roma, praticamente vazia. Eu morei em Roma um certo período para os estudos com os Arautos do Evangelho, que eu fiz na Europa, na Itália, e nunca tinha visto Roma daquele jeito. No período que eu morei lá, nunca ficou daquela forma vazia, impossível. E realmente isso me trouxe a lembrança de uma peste vivida por São Gregório Magno. Em sua época, no ano de 590, resolvi contar essa história aqui, porque é mais uma peste que acaba se lastrando, mais uma epidemia que está tomando a humanidade. Vou contar esse fato e, ao mesmo tempo, nós vamos ouvir essa oração, que deixo aqui para o final, desse nosso programa, é um cântico gregoriano. E nós projetaremos na tela essa oração para que você possa copiar e depois rezar nessa circunstância que nós estamos vivendo, diferente no mundo. O homem é frágil. O homem é fraco. O homem avançou tanto com a ciência, com tantas coisas. Graças a Deus, temos tantas coisas que nos servem, que nos ajudam. Entretanto, nós somos fracos e bastou essa epidemia para que nós ficássemos agora nessa situação. Tanto você como eu, que estamos aqui, estamos todos sujeitos a essa nova doença. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude nesse programa Caminhando com Santos, com a história de São Gregório e, ao mesmo tempo, com essa oração contra o coronavírus. Transcorria o ano de 590, quando um Papa, um Papa morreu pela peste que chegou em Roma. Isso foi muito forte. A notícia de que um Papa havia morrido por causa da epidemia foi algo que deixou as pessoas atônitas na cidade de Roma, em seu quarto, recolhido no Monte Célio, ou Célio, em italiano. Naquele monte, um homem escolhido por Deus para suceder, o Papa que havia morrido, rezava e nunca esperou que seria eleito, não havia esperado em sua vida que seria eleito um dia como sumo pontífice da Santa Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Seu nome, nome que ele recebeu como Papa, Gregório, intitulado Magno com o passar dos séculos, Gregório Magno. Esse grande santo, eleito como Papa, começou a tomar conta da cidade de Roma com aquela epidemia que se alastrava. Em determinado momento, ele resolveu fazer uma grande procissão, pedindo a Deus que fizesse cessar aquela epidemia que tantos males estava trazendo para a cristandade naquele tempo. E ele ordenou que as pessoas se reunissem em várias igrejas da cidade de Roma e dali todas elas saíssem ao mesmo tempo e fossem até a igreja de São Pedro, para que ali todos juntos com o Papa pudessem pedir auxílio para que aquela peste cessasse. Durante o cortejo, as filhas vinham de um lado, de outro, os cortejos foram se encontrando. Bastou uma hora de procissão para que 80 pessoas caíssem mortas durante a própria procissão que estava sendo realizada. Antes mesmo que isso se encontrasse na igreja de São Pedro, muitos morreram. E quando o Papa chegou próximo ao castelo chamado Castelo Sant'Angelo, quando chegou ali perto do Castelo Sant'Angelo, próximo ao Vaticano, antigo mausoleu do Imperador Adriano, no alto do castelo ele viu um anjo, era São Miguel Arcanjo, um anjo que tinha a espada na mão, estava guardando a espada, simbolizando que a peste cessaria. Era Deus que tinha intercedido pelo povo para que aquela peste, que com uma espada fustigava o povo, para que ela cessasse. E realmente cessou. As orações deste santo fez com que a peste cessasse. Por quê? Ele era Papa. Claro, mas era um Papa Santo. Rezando, a peste cessou. Vamos pedir a São Gregório Magno que interceda por nós nesse momento que estamos passando. E você que está na sua casa, que talvez não possa sair para a igreja, para receber os sacramentos, para assistir à missa, eu prometo. Eu prometo que estarei com você todos os dias através da internet, trazendo mensagens, trazendo consolo. Portanto, venha até nós, se inscreva na TV Arautos pelo YouTube. E aqui você receberá alimento espiritual todos os dias. Não apenas eu faço programas diários. Temos outros sacerdotes, temos outros religiosos, que sempre trarão alegria para o seu coração. Agora mesmo, nesses dias, estamos tendo a novena a São José com o padre Ricardo José Baço. Nos acompanhe. Você receberá muitas graças através desses momentos de convívio que nós teremos aqui na TV Arautos. Agora vamos à nossa música, que é a oração que eu dedico contra o coronavírus. Tome nota, passe a rezar e nos siga, nos acompanhe em nossos programas. E assim juntos poderemos rezar pela humanidade que tanto está sofrendo com essa bactéria, com esse vírus que apareceu, coronavírus. Vamos então ao nosso Gregoriano. Estela celi extirpavit, quel actavit dominum, mortis pestem quam plantavit, primus paren sominum. Ipsa stela nunc dignetur sidera compescere, quorum bela plebem cedunt, dire mortis ulcedem. Opis ima stela madis, apeste sucurre nobis. Aude nos domina, nem filius tuus, nicil negans te honorat. Salva nos jesu, proquibus virgo mater, te ora. E agora, eu concedo a você a minha bênção e espero que você retorne. Que estejamos juntos aqui em outros momentos na TV Arautos. Por intercessão da Santíssima Virgem e de São José, seu castíssimo esposo, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Salve Maria. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações no sininho, para não perder nenhum vídeo do canal. Comente e compartilhe com seus amigos e familiares.